O meu corpo todo treme Tal como um amigo antigo Já estou perto E vou encontrar abrigo Sempre fui como um castelo Segredos tenho em mim E eu sou como tu Não te escondas assim Mostra-te Estou morta por ver-te Mostra-te Quero ouvir Será que és tu quem eu procurei A vida inteira Mostra-te Vou compreender Eu tenho a certeza Sempre em luta vivi Mas não vim por acaso Foi talvez por isto que nasci Sempre fui alguém diferente Menos regra que exceção É hoje enfim Será que sim Vou ver a explicação Mostra-te Não eu já não temo Aqui estou Hoje vim ter Essa resposta que procurei A vida inteira Mostra-te Quero enfim poder ver Vai até mim Deixa-me entrar Vai mais um dia Quero esperar Não ganhas medo Não ganhas medo Deixa-me entrar Não ganhas medo Não ganhas mais um dia Quero esperar Quero esperar Quero esperar Encontrar Cheiro a Que ao seu lado Agro pra gritar Meu amor Regressarás Estou em paz Mostra-te Eu vou poder que é teu Muda-te Porque podes ser tudo Foi a ti mesma que procuraste A vida inteira Mostra-te Que foi a ti mesma que procuraste Fui entre mim Música Estou em paz Eu que foi! Economar